Hoje o candidato a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT da capital paulista, Vina Guerreiro, é o nosso convidado de hoje para dar sequência a essa série de entrevistas a eleições 2020, aqui pela TVC e em parceria com a TVJC. Então o Vini já está nos bastidores, Cláudio Porto, vamos então já convidar o candidato para ocupar aqui a poltrona número 1, o candidato Vini, PDT da capital paulista, seja muito bem-vindo e queria, como fazemos já de costume com os demais candidatos, queria que você se apresentasse quem é o Vini, quem é o Vini Guerreiro, nome de Guerreiro é um nome muito promissor, né, Guerreiro, então Vini Guerreiro, como tudo começou, ou seja, por que você está no PDT, por que você é candidato a vereador, ou seja, resuma quem é Vini Guerreiro. Primeiramente, muito obrigado, viu, Valdo, Cláudio, por me convidarem aqui, por me acolherem no Jovens Cronistas aí, no Conexão Progressista, muita satisfação de tê-los encontrado visualmente aqui. Eu primeiro, antes de falar de mim, preciso falar do que é importante, talvez agora a gente queira ir aí para a Venezuela, não é verdade? O Estado venezuelano pode trazer uma luz aí para a problemática da Covid, né, quem sabe, que sabe, tudo certo, quero saudar o povo chileno, que enterra de vez o neoliberalismo aplicado pela escola de Chicago, por gente como Paulo Guedes, né, por Milton Friedman, esse troço que nunca funcionou em lugar nenhum, né, visto que no próprio Estados Unidos eles não aplicam exatamente a mesma doutrina que eles aplicam para nós, terceiro-mundistas, sul-hemisféricos, né, também saudar aqui a figura ilustre e majestosa de Darcy Ribeiro e Milton Nascimento, que fazem aniversário hoje, dia 26 de outubro, eu quero dizer muito da minha alegria, né, de ter essas pessoas no Brasil, o maior cantor de todos os tempos, um grande pensador da música, um grande antropólogo, um grande pensador do Brasil, né, das etapas brasileiras, da civilização brasileira, né, que quase ninguém fala disso. Eu sou o Vina Guerreiro, eu sou candidato hoje a vereador aqui pelo PDT de São Paulo, eu sou um brisolista desde que me conheço por gente, e eu sou um getulista também, claro, botando todos os senões que tem para a figura controversa de Getúlio, mas sim um getulista porque foi uma pessoa que trouxe o Brasil para um aspecto modernizante, dado a conjuntura histórica em que ele se inseria. Eu sou um candidato que vem falar muito, para os trabalhadores informais, para aquelas pessoas que saem de casa e não sabem com quanto vão voltar para casa, aquelas pessoas que matam um leão por dia, que fazem bicos e biscates, as pessoas que se defendem mesmo, né, e que muitas vezes, inclusive, são marginalizadas pelo sistema liberal, esse que usa também seus ranços autoritários, seus ranços proto-fascistas e impedem que trabalhadores possam trabalhar, pessoas que são todas elas pais de família, mães de família, pessoas que levam seu sustento para casa, para tocar um dia pelo outro, sabe? Eu estou no PDT desde fins de 2018, ajudei na campanha de Ciro Gomes, eu já fui comerciante, sou jornalista, pós-graduado em ciência política, eu já fui Uber, já fui ambulante, inclusive, no momento que eu perdi tudo, eu matei também meus leões por dia, e é pensando nessas pessoas e muitas outras pessoas, né, mas basicamente um partido, quando se diz trabalhista, quando se pretende trabalhista, eu acho que ele tem que olhar realmente para o tecido do trabalho, suas atualizações necessárias que têm que ser feitas a partir do século XXI, a maior parte das pessoas, Valdo e Cláudio, aqui em São Paulo, 41% dessas pessoas estão na informalidade, né, aliás, saiu um dado ultimamente que, de uma pesquisa que, para cada ponto percentual de pessoas, para cada 10 pontos percentuais de pessoas que estão na informalidade, há um avanço, né, grotesco no conjunto de mortos e também de pessoas que pegam o coronavírus, dado então São Paulo, quase metade da população está nessa situação, você pode ver que esse é uma pesquisa verdadeira, dado que São Paulo tem mais de 10%, São Paulo, capital, tem mais de 10% dos mortos por Covid no Brasil inteiro, quer dizer, com isso eu não vou passar pano para os tucanos e dizer que eles também são tão, ou piores até, maleficamente falando, do que o próprio Bolsonaro, né, eu sei que eles ainda estão dentro da questão conjuntural e de uma polarização política que a gente vinha experimentando desde a redemocratização, PT e PSDB, basicamente é isso, mas eles não são, eles não conseguem fazer sombra, né, ao Bolsonaro em sua perversidade também, eles também são pessoas que entregam o Estado e agora inventaram, aí o governo do João Dória entregou um projeto, o 529, que extingue, não é nem entreguismo, né, é simplesmente acabar com certas empresas importantes aqui, CDHU, uma série de outras, né, Instituto de Terras do Estado de São Paulo, um monte de, um monte, são muitas pessoas que vão para a rua, né, simplesmente vão extinguir e a população que não vai receber desconto em seus impostos vai ficar a ver navios, né, o ITESP, tem uma série de empresas, aí eu não consigo enumerar, e aqui em São Paulo não é diferente, né, serviço fulmentário, sendo entregue, hospitais, né, tem hospitais sempre fechados, tem hospitais que estão com subutilização, enquanto isso o governo está reformando calçadas aqui no nosso município, e fazendo hospitais de campanha que também não estão sendo usados, né, e a gente não sabe para onde que esse dinheiro foi, e os mortos continuam avançando aqui no município. Então, um retrato triste da nossa história, um retrato triste, que eu não sei nem como é que os historiadores vão datar e explicar para os nossos filhos e netos esse tipo de fenômeno. Muito obrigado por me receberem. Este é o candidato convidado de hoje, desta segunda-feira, hoje dia 26, o Vina Guerreiro, Vina Guerreiro, perdão, ele é candidato a vereador pelo PDT da capital paulista, portanto, por São Paulo. O Cláudio Porto, antes de passar para você a palavra, vamos pedir aqui para a nossa comunidade que está chegando agora, estamos apenas começando a nossa live de hoje, o Conexão Progressista, e para quem está chegando neste momento, já peço que faça a inscrição, quem não estiver inscrito, inscreva-se aqui nos dois canais, acione, tem um sininho do lado ali, você toca o sininho para ser notificado, dá o like, dá o positivo, ajude a trazer outras pessoas também, para que todos façam parte aqui da nossa comunidade, e na medida do possível, você pode colaborar aqui com os dois canais, com apenas um ato, uma ajuda, então, por meio aqui do nosso financiamento coletivo. Cláudio Porto, vamos lá então, agora, passando para a parte de Sabatina, vamos, passo a bola para você, fazer a primeira pergunta desta segunda-feira, começando a semana, portanto, limpando a régua para passar a régua na sexta. Exatamente, Valdo. Antes de fazer a minha pergunta, quero deixar claro que, após o programa, meia hora, uma hora depois, será disponibilizado a íntegra da conversa com o candidato Vina Guerreiro, aqui no canal da TV Jovens Plonistas, e também da TVC Jornalismo, para que as pessoas possam assistir na íntegra, toda esta Sabatina. Candidato, bom, vamos lá, você já elencou aí algum dos pilares da sua candidatura, do que você pretende defender na Câmara Municipal, caso eleito, principalmente relacionada aí aos trabalhadores informais. São Paulo, que já foi tida aí como a capital das oportunidades, hoje, é uma cidade muito desalentada, porque você tem um número enorme de desempregados, que se viram nos 30 mesmo, você até falou matar um leão por dia, e isso é muito comum, não apenas no centro expandido, mas também e principalmente nas periferias da cidade. E aí eu pergunto a você, concretamente, candidato, o que você está propondo, uma vez que é uma candidatura trabalhista, e você deixou claro que a intenção e os trabalhistas devem conversar e muito com a classe trabalhadora, e São Paulo tem aí, digamos assim, os extremos disso, porque você tem trabalhadores muito bem remunerados, por um lado, e também, na outra ponta, trabalhadores que estão aí precarizadíssimos. E isso fica muito claro na condição dos trabalhadores por aplicativo, mas também dos desempregados, que estão vendendo bolo de pote, enfim, circulando em avenidas, ruas, para vender ali o que consegue produzir, geralmente na madrugada. Bom, quero saber de você concretamente o que você e a sua candidatura está propondo e pretende defender na Câmara Municipal, caso eleito, para este segmento da sociedade paulistana, que por muito tempo foi deixado de lado, e vem sendo deixado de lado. Tanto é que nós não temos qualquer, nem mesmo discurso, de qualquer programa de estímulo ao emprego em São Paulo. Então, assim, o desemprego é dado como um resultado que não tem qualquer medida de reversão, o que nós sabemos que não é bem verdade. Então, por favor, candidato, concretamente, o que a sua candidatura está pretendendo defender na Câmara Municipal em relação a este problema, um problema real que a gente consegue enxergar no dia a dia mesmo, que é a condição do trabalhador precarizado e também dos desempregados paulistanos. Eu tiro agora. Está funcionando? Eu acho que eu cliquei ao mesmo tempo que você. Agora sim. Ou alguma falha, acho que, de conexão, provavelmente. Está me ouvindo, está. Mas agora acho que está ok. Agora sim. Eu estou aqui? Estão me ouvindo? Estamos sim, estamos sim, candidato. Olha, realmente, o... Está vindo um delay. Está vindo um delay. Então, aqui em São Paulo, a gente tem um interrompimento da cultura trabalhista aqui no município e a gente precisa implementar novamente essa nossa perspectiva das coisas. O tecido do trabalho sofreu diversas alterações. A maior parte das pessoas está saindo. Ainda são maioria aqui em São Paulo, são 59%. Mas, com o tempo, vai aumentando o número de trabalhadores informais e também o número de trabalhadores desempregados por conta da mecanização, por conta de uma série de arranjos econômicos e históricos também, tecnologicamente falando. Em São Paulo, a gente vai implementar, caso eu tenha posse como vereador, a gente vai implementar por um ATCT, um dispositivo constitucional previsto na Constituição de 88, que uma parte do ISS paulistano fomente um fundo para dar ligas, para dar ensejo para a fundação de cooperativas no médio e no longo prazo. Então, são fomentos de cooperativas e também fomentos para negócios locais, uma facilitadora para negócios familiares. Porque a maior parte dos negócios, quando ele nasce, quase todas essas empresas, elas nascem familiarmente. Um bar, uma lanchonete, uma pequena empresa, uma contabilidade, uma advocacia, quase sempre são familiares que tocam aquele processo. Uma padaria é um caso típico disso aqui em São Paulo. Então, o fomento do negócio familiar é interessante, porque giraria uma economia local para aquela família e uma economia local para a família e uma economia também para a localidade. A facilitadora haveria de trabalhar com facilitação de negócios entre setores. A prefeitura poderia atuar com isso, inclusive, dando cursos de captação ou fazendo contratos, parcerias com Senai, SESI, SESC, SENAC, enfim, com o Sistema S como um todo. E as cooperativas também brindariam com isso. O conjunto de trabalhadores que hoje pode estar à deriva, parados em casa, num desperdício total de capacidade humana e recursos humanos, esse conjunto de trabalhadores poderia se associar numa cooperativa, ou seja, num CNPJ, e vender sua força de trabalho para um eventual contratante, podendo ser até uma própria outra cooperativa. Uma cooperativa de logística levando os produtos de uma cooperativa, por exemplo, de costura. Ou seja, a gente tem em São Paulo hoje um conjunto de pessoas desorganizadas, classe trabalhadora, é o que eu quero dizer, que estão vendendo seus serviços soltos. Dentro daquela proposta também do legislado, da carteira de trabalho verde e amarelo, ou seja, elas estão totalmente descobertas. Eu acredito que não colocando, não conseguindo, todos nós, classe trabalhadora e movimentos organizados de trabalhadores, não conseguindo colocar todo mundo, toda essa turma de volta na formalidade da carteira azul, que essa é aquela, getulista, boa, que a gente sempre teve, a partir dos anos 30, eu acredito que elas poderiam ter uma vida mais saudável no sentido econômico e no sentido do labor, no sentido laborial, arregimentando-se em conjunto para vender essa sua força de trabalho. E a prefeitura, por sua vez, também fazendo o trabalho de facilitar a que essas cooperativas encontrassem seus eventuais contratantes. Essa é uma das ideias que a gente carrega para fomentar emprego e renda aqui no município. A outra, muito interessante também, é a do aplicativo, um aplicativo que eu vou mandar como ofício para a Smith, a Secretaria Municipal de Inovação Tecnológica, a fim de que a Smith crie um aplicativo e dê difusão a isso, lógico, não pode não dar difusão, tem que fazer o trabalho completo, para que motoqueiros, entregadores de aplicativo, ou rapazes de bicicleta, ou de carro mesmo, possam migrar para esse novo aplicativo da prefeitura. E esse aplicativo da prefeitura, a prefeitura não visando tanto lucro assim, ela poderia aumentar a taxa de entrega desses trabalhadores. E aí, com isso, ela favoreceria, inclusive, que empresas privadas também aumentassem. Pela questão de livre concorrência, livre mercado, nesse aspecto, não que eu seja adepto disso, não sou, mas eu acho que é muito mais questão da gente hackear o sistema do capitalismo, do que querer fazer simplesmente um monte de defesas no campo dos trabalhadores e esses aplicativos simplesmente saírem do país. Então, é uma solução de meio. E com isso, a gente poderia fazer com que essas empresas migrassem, também aumentassem essa taxa de trabalhadores. Dentro dessa mesma lei, dos aplicativos, desse aplicativo, o fundo da prefeitura, o lucro da prefeitura, comporia um fundo, então, dentro da mesma lei, que daria norte para o seguinte, um motoqueiro quer trocar uma peça da moto, comprar um novo capacete, comprar uma caixa nova, enfim, ou ele quer migrar da bicicleta para a moto, a prefeitura, ela poderia encontrar vendedores desse tipo de produtos e, a preços subsidiados, repassar isso para esses trabalhadores, naturalmente, né? Seria um vínculo por dentro do aplicativo também. da mesma maneira, uma espécie de um INSS municipal, em que um trabalhador que se acidentasse, ou precisasse se ausentar da sua jornada de trabalho, que não é curta, às vezes trabalham 14, 16 horas por dia, né? Esses trabalhadores pudessem não receber, talvez, a totalidade dos seus ganhos diários, comprovados ali, naturalmente, por meio dos seus depósitos bancários, não isso, mas uma porcentagem disso para ele não ficar a ver navios, para ele não ficar sem nada na mão, porque, às vezes, o camarada se acidenta ali no trânsito por conta da pressa, por conta de uma série de coisas, ou pelo cansaço. Esse cara, ele está totalmente descoberto porque o aplicativo não vai dar nada a ele. Ele não está formalizado numa categoria de trabalho formal, ele não tem nada por ele. Ele vai lá, ele vai para o SUS, ele vai, mas ele vai enfrentar uma fila, dependendo do hospital, ele vai enfrentar uma fila, o que é normal. Então, seria uma maneira de, bom, estar passando já por esse prejuízo, essa situação de saúde prejudicada, alguma coisa ele tem que levar para casa, porque no momento em que ele se distancia da entrega, ele não recebe mais nada. Então, são essas e outras propostas que a gente vai defender a implementação caso seja eleito. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, a jornada é dura, eu sou um candidato a vereador pobre, popular, um cara que está caminhando com muito pouco dinheiro e com muita ajuda de amigos, muita, mas pode ser que a gente não consiga, mas a gente está esperançoso com isso. Mesmo se a gente não conseguir, nós iremos, com o nosso movimento Brava Gente, dar empenho para que esse tipo de realização seja feita, se não for feita pelos braços estatais da Prefeitura de São Paulo, que seja feita de maneira social e comunitária por nós mesmos. A gente vai chamar um conjunto de operadores de aplicativo para ver se a gente consegue fazer esse tipo de coisa, entendeu? Vamos criar, inclusive, o fomento de uma cooperativa para esses entregadores. Ok, estamos falando com o candidato convidado desta segunda-feira, o Vini, Vina Guerreiro, ele é do PDT de São Paulo, candidato, portanto, a vereador, a um, a uma cadeira aí, a Câmara Municipal de São Paulo. Bom, Vina e Cláudio, eu queria falar um pouquinho com a nossa comunidade, os nossos chats aqui, tanto da TVC como também da TVJC. Já temos aqui a Deneide Terezinha de Carne, ela diz boa noite, o Ronaldo Brito também diz salve moçada, o Márcio Caraço, agora, ele diz aqui boa noite, J.C., Rodrigo Souza Gomes também diz boa noite, galera, com Vina Guerreiro, ele colocou até o número do Vina, vamos confirmar se é mesmo, 12900, para vereador, 12900, é isso, Vina? 12900, é isso aí, então, Rodrigo Souza Gomes então confirmando, o Fernando Gregório, também aquele abraço, nosso ativista diário, por aqui, ele pede, ele dá boa noite a todos e pede também like para os dois canais. Também por aqui, o Rodrigo Souza Gomes, desorgulho de ser do mesmo país, do Milton e do Darcy Ribeiro, pois é, hoje, aniversário, de acordo com o Vina aí, do Darcy e do Milton, e ser amigo desse guerreiro, 12900, em Salvador, eu estou com Eric Justo, 12500, então, são números fáceis de mentalizar, a Marta Rocha, 12, no Rio, e o Márcio, 40, em São Paulo, então, o Rodrigo já tem, já está fechado, não fechado com o Bozo, mas ele está fechado com a esquerda, então, é isso aí, Maria Cláudia, também está por aqui, um abraço, aqui em Sampa, vamos Divina Guerreiro, Adriano Garcia, o nosso camarada, de todas as terças-feiras, cronista, também amanhã, ele estará por aqui, um abraço para o Adriano, boa noite a todos e a todas, também, em nome da Rosa, aquele abraço, ele diz aqui, boa noite, Vina Guerreiro, Tamara, em Grácia, Vina Guerreiro, 12900, também, a campanha do Vina, está por aqui, está, os eleitores do Vina, estão chegando, Tamara, a Grácia, portanto, e por aqui também, ainda o Márcio Caraço, professor Ulisses, alô professor Ulisses, Ulisses, que não é o Guimarães, é o Ulisses Santos, ele é de Porto Alegre, também o nosso cronista, boa noite a todos e a todas, presentes, e por aí vai, a nossa comunidade, chegando aos pouquinhos, Robson, Pridiate, Guerreiro, é o único candidato a vereador, que tem proposta viável, com começo, meio e fim, então, fechou mais um aqui, ô Vina, o Robson, Priviate, bom, eu queria agora, para encaminhar, o nosso debate, a nossa sabatina, ô Vina, estamos passando por um momento, muito crítico, é pandemia, do coronavírus, é pandemia econômica, ou seja, o colapso econômico aí também, essa dobradinha aí veio para arrasar com principalmente o povo trabalhador, o povo da periferia, os trabalhadores desempregados, principalmente quem hoje está sem renda, ou seja, está difícil para todo mundo, e difícil também para você chegar até, ou seja, o tete a tete, chegar até o teu eleitor, ou seja, você está fazendo campanha de que maneira? Mais pelas mídias sociais? Você está tendo esse contato tete a tete, misto, redes sociais, e também os teus eleitores, possíveis eleitores? Eu queria que você falasse dessa, é nova experiência para os antigos, inclusive, que nunca fizeram uma campanha eleitoral, nessa, nesse perfil, com essa modalidade aí, principalmente, de ir todo mascarado, com toda a proteção, eu queria que você narrasse um pouco a tua experiência aí em São Paulo. Olha, em São Paulo, deve estar tão difícil quanto para qualquer outro candidato, dada que a candidatura de vereador já é a candidatura mais difícil, porque todo lugar tem candidatura, todo lugar da cidade tem candidato. Aqui em São Paulo, pelo que eu li, a gente está com 28 mil candidatos a vereador para 55 vagas, é muita gente. Esse ano, fora a questão do coronavírus, que já vem para prejudicar bastante nossas relações interpessoais, físicas, afetivas, olfativas, todas essas, a gente tem uma situação já diferente, porque dessa primeira vez não vai ter a coligação dos proporcionais, né, então cada partido que monte sua nominata é que se garanta dessa maneira. A gente tem a previsão da cláusula de desempenho em que o primeiro candidato, a gente chama de cláusula tiririca, o primeiro candidato faz um conjunto de votos, o segundo só se torna eletivo por esse partido se ele fizer 10% do primeiro candidato. A gente tem também a situação que começa em 2018 e agora se municipaliza, que é a questão de não receber mais, né, fundos de empresas, né, o que pode até ser bom para a gente. Tudo isso, e mais alguns outros detalhes que eu não vou conseguir lembrar agora, dado o meu cansaço, hoje eu andei por cerca de 4 horas fazendo campanha, tudo isso vem para transformar esse momento em algo super diferente. Então, a situação está aberta, a situação está bem aberta, a maior parte das pessoas, eu acho, que está fazendo campanha mais pelas redes sociais, mas eu, dado que o meu público-alvo não é exatamente um público de rede social, eu sou um cara com certa notoriedade em rede social, e tenho lá meus apoiadores que estão por aí, como vocês viram, mas o meu tipo de trabalho, o meu tipo de empenho político, ele está com cerne, realmente, nas populações mais prejudicadas, ou seja, periféricas, né, aquelas que sofrem de gentrificação, aquelas que sofrem tendo que se espremer em ônibus e transportes públicos da periferia rumo ao centro. Esse tipo de pessoa com quem eu falo, né, os motoqueiros, os ambulantes, o trabalhador desempregado, desculpa que tem um vizinho meu aqui, que mudou aqui para baixo, o filho dele está gritando, eu não sei se vocês estão ouvindo, mas eu estou ouvindo ele bem aqui no meu ouvido. Mas, eu tenho feito, sim, Valdo, campanha pelas ruas, eu vou andando pelas ruas com todos os cuidados, eu uso a minha máscara, né, eu tento restringir meu contato pessoal, né, e físico, contato físico com as pessoas, mas, a gente tem feito esse tipo de trabalho, eu vou lá, entrego um folheto com todo cuidado, não é uma coisa, assim, muito aberta, porque não dá para ser, isso também coloca uma certa dificuldade para a gente, mas eu faço essa campanha, eu tento não aglomerar, eu vou sempre com um amigo do lado, dois no máximo, eu não tento levar muita gente, quando é muita gente é para visitar um local e aí separa, cada um vai para um campo para afletar, mas eu acho realmente que a melhor situação com um candidato pobre como eu, não é simplesmente pegar um folheto e entregar assim como nada fosse, eu troco uma ideia quando eu entrego, né, eu tenho que explicar com o meu distanciamento quem eu sou, quais são as minhas propostas, para onde eu quero ir, e aí sempre rola aquela situação, porra, tudo bem, ideias muito boas, e aí, você vai fazer o que quando chegar lá, você vai estar num universo de 55 pessoas, você e mais 54, como é que você vai convencer esse pessoal? E aí eu falo, olha, a questão é pressão popular, eu não conheço outra linguagem, porque eu não sou amigo dos amigos, eu não vou sair para jantar com ninguém ali, quer dizer, eu vou tratar as pessoas como um local de trabalho, eu trataria as pessoas com deferência, com tranquilidade, respeito, porém, na hora das teses serem implementadas ali na tribuna, em nossas defesas dentro do legislativo, eu sei que eu vou encontrar um monte de algozes, um monte de pessoas que vão querer prejudicar a nossa situação, e aí, assim, a questão é pressão popular, eu não consigo outra linguagem, não vamos usar de violência para pressionar ninguém a votar com a gente, não vou usar de má-fé ou de litígios, a política está vivendo muito disso, de processos judicializados, eu estou sendo processado, inclusive, eu não vou usar de fake news, a gente vai ter que usar o seguinte, matéria de realidade, é pressão popular, se isso tem que acontecer, isso é do conjunto de trabalhadores específicos de um determinado setor, vamos levar eles para lá e vamos ficar, vamos fazer ali um acampamento na porta da Câmara, pode soar populista, mas eu, Vina Guerreiro, um trabalhista e um nacionalista não entendo outra linguagem para a gente pressionar o capital e seus agentes legislativos a fazer o que for melhor para a população paulistana e para os trabalhadores paulistanos. Este é Vina Guerreiro, o candidato convidado desta segunda-feira, vereador, candidato a vereador pelo PDT de São Paulo. Muito bem, estamos já se, estamos aqui nos encaminhando para o final da nossa live, aliás, do primeiro bloco, o primeiro bloco aqui da live, o primeiro bloco é a sabatina, portanto, aquele momento de sabatina, aquele momento aí destinado a entrevistar algum candidato ou candidato de algum município desse imenso Brasil. Hoje estamos com o Vina Guerreiro, o Cláudio Porto. Para fechar a nossa entrevista, queria que você formulasse, então, a sua última indagação. Claro, claro, Valdo. Antes, me lembraram aqui que também hoje, já que falamos de Milton Nascimento e de Dacir Ribeiro, também hoje completaria ano o Belchior, completaria 74 anos, então, um tríoda pesada aí que completaria, no caso, o Milton ainda vivo, mas completaria os outros dois anos. Vamos lá, Vina, é o seguinte, Vina, você tem um canal aqui no YouTube, você tem uma participação nas redes sociais e um discurso marcadamente nacionalista. E aqui em São Paulo, nós sabemos muito bem que aqui mora, reside o lobby, aqui mora, aqui é o centro nervoso do sistema financeiro do país. E sabemos que aqui, a partir daqui que surgem algumas modinhas, vamos colocar dessa forma. Eu lembro que o João Dória foi o primeiro prefeito a estabelecer a secretaria de desestatização. Logo menos, o desgoverno Temer também tem sua secretaria de desestatização, que é um eufemismo, um eufemismo para a privatização. Por quê? Porque as pesquisas de opinião pública dizem que a população é avessa à privatização. Então, muda-se a palavra para o mesmo fim. Nos últimos quatro anos, Vina, a cidade de São Paulo se viu aí de frente, uma discussão até com participação da sociedade civil, mas uma participação muito pequena, porque sem representantes na Câmara Municipal fica difícil a sociedade civil estabelecer e impor a sua vontade. Eu me refiro aqui, por exemplo, à discussão recente da privatização, das concessões, para não falar da privatização, das concessões públicas de espaços como os parques municipais, e também tivemos aí o A&B, tivemos também ali uma discussão sobre o autódromo de Interlagos, espaços que são importantíssimos para a máquina, para a prefeitura municipal, e também, principalmente, para a sociedade, para quem vive na cidade de São Paulo. São espaços que ao longo do tempo permitiram, ao longo da história, permitiram ali alguma atividade, algum acesso, alguma promoção de cidadania, digamos, dessa forma, vamos classificar desse jeito. Eu quero saber de você, Vina, a importância de ter alguém na Câmara Municipal para, de repente, servir de meio campo, porque a sociedade civil paulistana se manifestou nos últimos anos contrária. algumas dessas concessões. No entanto, tanto a Câmara Municipal como a Prefeitura não fizeram valer ali o que a sociedade civil estava querendo, estava pleiteando. Então, é mais no sentido de ouvir mesmo de você a importância de ter alguém na Câmara Municipal que, nacionalista e, principalmente, defensor do bom serviço público, possa, de fato, colocar em prática aquilo que é, de alguma maneira, ainda que pequeno, um anseio da sociedade civil. Bom, antes, só falar parabéns aí para o grande Belchior. Eu estava hoje, inclusive, Cláudio, ouvindo o pequeno perfil do Cidadão Comum, parceria dele com o Toquinho, e é uma música fantástica que fala sobre o homem comum, o homem, principalmente, o homem das metrópoles, que pega a metrô e tal. E, enfim, cara, que riqueza que o Brasil tem e que pena que nós vamos perdendo esses heróis ao longo do caminho. você falou aí meio de campo, olha, eu estou na ponta oposta a isso, eu não faria meio de campo. Meio de campo a gente deixa para o PT fazer, para o PSDB, eu não sei, eu não faria, eu estaria jogando na ponta oposta, eu sou do outro time, eu sou do time dos que valorizam o servidor público, dos que valorizam a coisa pública, a grande república, a gente pensa nisso. Veja, por que privatizar ou fazer concessão, vamos usar os eufemismos que a gente quiser, para que fazer isso com o parque público? O Dória chegou a falar, não, a gente vai lá e quem explorar economicamente ou comercialmente o parque vai botar lá alguns painéis para veicular a propaganda. Cara, a própria prefeitura poderia fazer isso, aliás, o governo do PSDB fez isso com o metrô de São Paulo, a passagem, inclusive, não barateou por conta disso, tem espaços locáveis dentro do metrô. Enfim, na verdade, esses homens desarmam o Estado no que ele é bom, vendem a parte boa, depois eles apontam para o mesmo setor, para a parte que está dando prejuízo porque a parte boa já foi embora e não deixa superavitar o orçamento, aí eles olham e falam, ah, como o Estado é ruim, temos que entregar isso também. Pega um parque que foi construído com suor de tanto trabalhador, de tanto povo que paga o imposto e fala, vamos entregar, vamos, entrega o Paquembu, entrega a mãe, entrega a todo mundo, quer dizer, não dá certo um negócio desse, sabe? Aí chega para um hospital, contrata uma OS, sabe? Passa recursos preciosos do erário municipal, do erário estadual ou do erário nacional para empresas privadas que privatizam e, lógico, têm vontade de lucrar e, por isso, não contratam muito pessoal. E aí o preço, o dinheiro do trabalhador, o preço do cara que paga imposto, do munícipe, aqui no caso, fica desvalorizado, porque onde podia ter dois, três funcionários fazendo, tem um só, sendo que está tendo 30% de lucro para o dono da empresa, isso para varrição de rua, isso para uma série de setores, agora eles querem levar essa modalidade para dentro das escolas, um negócio de voucher para a creche aqui em São Paulo, amigo, você não tem que passar a transferência de renda para conjunto de empresários, não, os empresários que trabalham decentemente dentro do modal deles, na área privada, eles que concorram entre si, eles que paguem impostos aqui no município, paguem ISS, eles que paguem tudo, o dinheiro do erário municipal não pode ir para esse tipo de coisa, eu não vou estar fazendo no meio de campo quanto a isso, não, eu vou estar na posição oposta a isso, e eu vou, inclusive, ser muito caçado por esse pessoal por conta disso, porque não está certo o negócio desse, não tem como, a gente, não tem nove língua que consiga explicar um negócio desse, isso aí é entreguismo puro e simples, tem dinheiro em São Paulo, tem 17 bilhões de caixa, não é possível que não dá para fazer certas coisas, tem obras aqui em São Paulo que tem que ser tocadas, são obras de excelência, são obras estruturantes, porque aí você, fazendo tais obras, você atrai novos investidores, enquanto o Brasil perde, São Paulo pode ganhar novos investidores, e aí dá o exemplo, outra questão aqui em São Paulo, eu não estou em candidatura para prefeito, mas eu já penso por esse prisma, porque o prefeito que for passar e eu passando, eu não vou fazer automaticamente a minha oposição ou a minha situação a ele, seja a Márcio França, seja quem for, eu não tenho patrão, meu patrão é o povo paulistano, meu patrão é o conjunto de amigos que acreditam em mim, mas a gente tem que entender o seguinte, o cobertor é curto, o cobertor é orçamentário, então vamos ter que interseccionar as pastas de São Paulo, a gente vai ter que pensar de maneiras holísticas como que a gente vai suprir diversas pastas com o mesmo orçamento, entende? Isso passa por uma, não é questão de gestão, porque essa palavra já foi marginalizada por conta do mau uso que o Dória fez dela, porque ele não é gestor, ele não faz gestão de nada, o Bruno Covas também não faz gestão, mas é questão de pensar a administração pública em como que um real, ou melhor, um dólar de investimento numa creche pode se tornar oito dólares quando essa criança passar por fundamental, isso é investimento, não é gasto, então é questão de pensar como que você supra uma creche, aliás, melhor de pensar antes como você supra uma creche com alimentos, é pensar em por que que a gente tem tantas mil crianças precisando de creche e não tendo, e quantas mães estão tendo que cuidar de seus filhos, ou avós, estão tendo que cuidar de seus netos, para que as mães possam trabalhar, essas pessoas não estão conseguindo sair para trabalhar porque elas têm que cuidar das crianças delas, isso é atribuição da prefeitura, está na lei, tem que ser feito, aí você depois começa a pensar como que você vai interseccionar esse tipo de pasta, bota a creche, bota a escola municipal de primeira infância, segunda infância, até o meio do fundamental, fundamental 1, você põe lá uma base da GCM ao lado, você põe lá um conselho tutelar dentro do terreno onde você vai fazer a escola, entende, você põe lá um hospital de relevo, um hospital com especialidade para cuidar de uma mãe que está lactante, para cuidar de uma criança com pediatras ali, você bota todo mundo ali, você faz medicina da família ao mesmo tempo, você faz a situação de resgates psicológicos para as crianças, que às vezes as crianças estão sofrendo situações em casa, você põe lá uma vara da infância ao mesmo tempo, um adido da vara da infância, é o mesmo orçamento, você tem que fazer, eu vou chegar lá para falar, gente, dá para fazer dessa maneira, e economiza o dinheiro do município que também não está fácil para ninguém, embora, leituras que eu tenha feito, diz que o SS vai avançar em São Paulo no ano que vem, mas a gente está com o orçamento apertado, estamos com a questão pandêmica, e estamos vendo aí um cara que enquanto está acontecendo isso, 10% de mortos no município, a gente vê o cara reformando o calçado em ano eleitoral, e eu fico pensando na população não crendo nesse tipo de coisa e pensando votar sabe em quem? No candidato do presidente Bolsonaro, que é um absurdo completo, que falou inclusive que não vai obrigar, porque a lei determina que não se possa obrigar os munícipes paulistanos a serem vacinados, tem que ser vacinado, não tem conversa, velho, nesse aspecto eu sou autoritário, ah, mas a lei tem que garantir, porque se eu tomo a vacina e um camarada pela rua não toma, ele vai ocupar um lento depois, ele vai estar principalmente mais próprio para pegar a Covid, ele vai estar mais perto disso, e ele vai lá passar para a família dele, ele vai passar para o pessoal em mente de trabalho, ou seja, para a gente erradicar essa situação sórdia e denunciva que é esse vírus, a gente vai ter que dar combate, e combate se passa por, olha, você é obrigado a tomar vacina, sim, mas por quê? Porque é para o teu bem, não é vacina comunista, não é vacina chinesa, é vacina humanitária, velho, é questão de vida, entende? Então tem uma série de situações aqui, e que bom que o PDT entrou no Supremo para ajuizar esse tipo de coisa, porque o presidente Bolsonaro não vai querer passar, porque ele é um cara tosco, é um proto-fascista, ele não quer que esse tipo de coisa aconteça, então a gente tem uma série de coisas, eu não sei até onde que o Bruno Covas vai com isso também, porque o Dória falou que vai ser obrigado, mas o Bruno Covas é um cara que parece uma Maria Mole, é um cara que não sei, não mostrou a que veio, 10% dos mortos do país estão na cidade de São Paulo, e aqui nós estamos na situação verde, naquela gradação das cores, da letalidade do vírus e do contágio, como é que pode um negócio desse, cara? Não dá para entender certas coisas, né? A cidade está debaixo d'água, Cláudio Pouco, você é daqui, você sabe do que eu estou falando, o glicério domingo ficou pela cintura, os feirantes perderam tudo, eu fui para Perus, lá também alaga, eu fui para o Jardim Pantanal no Itaim Paulista, lá também alaga, não tem obra hidráulica, cara, e olha, são os tucanos no governo do estado e quase sempre são os tucanos no governo municipal, não dava para eles terem feito um acordo e por algum período também foi o FHC como presidente da república, e todos eles transversalmente eram todos tucanos, não dava para eles passarem recursos uns para os outros e cuidar de suas atribuições, o Rio é espaço do estado cuidar, mas o entorno do Rio é espaço municipal, questão fundiária, questão de zoneamento, não dava para ter feito, eu tinha 10 anos, eu fui para o Itaim Paulista para cuidar com a minha escola de pessoas que estavam lá debaixo d'água, eu tenho 38 anos agora, são 28 anos depois e nada aconteceu, e teve governo petista, e teve governo tucano, aí teve governo petista, aí teve governo tucano, e petista de novo, e tucano de novo, e nada aconteceu, cara, não posso crer num negócio desse, eu tenho vergonha, Cláudio Porto e Valdo, eu tenho vergonha às vezes de chegar em certas localidades que é onde eu ando, porque as pessoas não falam, e aí cara, desculpa, desculpa eu me alongar. Não, mas aturar, não aturar, esses cabras safados aí que você fez uma lista e tem mais ainda, você simplesmente, você sintetizou essa lista, e tem muito mais ainda, poderiam ficar ali, até meia-noite aí, fazendo uma lista imensa. Ô Valdo, se me permite, rapidamente, porque nós estamos atrasadíssimos hoje. Isso, não, exatamente, é bem rápido, ô candidato, quando eu me refiro a meio de campo, é claro que não, para fazer o que os outros já fizeram, exatamente porque aqui em São Paulo, a nossa percepção, a minha percepção, é que as pessoas até que se colocam contra, de maneira contrária a essas iniciativas. Você elencou aqui uma série de coisas que seriam muito mais importantes, numa escala de prioridades, do que, por exemplo, discutir concessão pública de espaços que são importantes para a cidade. No entanto, a sociedade civil não encontrou, ao longo desses últimos quatro anos, assim como em todo, digamos, este século, vamos colocar dessa forma, alguém na Câmara Municipal que pudesse estabelecer o meio de campo defendendo o lado da sociedade civil que é contra as privatizações, que é contra as concepções públicas, entendeu? Que é a favor de canalização de córrego. Você trouxe a questão de Adipantanal, é algo que, pelo menos nesse século, todos os anos, você tem pelo menos um momento em que ali alaga. Assim, para ser muito generoso com a gestão municipal, porque é anualmente em vários meses. A questão do glicério é a mesma situação. Os trabalhadores ambulantes, a mesma situação. Então, eu reforço aqui, o meio de campo é, de repente, para defender. Então, é melhor colocar na posição de defesa ali um zagueirão guerreiro para defender a sociedade paulistana na Câmara Municipal. Bom, mas eu queria agradecer muito o candidato vereador, o Vina Guerreiro, PDT de São Paulo. Já deixo aqui para você fazer as suas despedidas e quem sabe aí você eleita o candidato aí em agora 15 de novembro, teremos você de volta aqui já, quem sabe em janeiro, janeiro de 2021 como nosso entrevistado como vereador. Então, agradeço muito a presença do Vina Guerreiro e até uma próxima oportunidade. Eu vou agradecer novamente a vocês, eu vou dizer antes, Cláudio, eu prefiro ao invés de ser o zagueirão, eu vou jogar no ataque, viu? Eu prefiro ser o centroavante guerreiro, como foi o guerreiro do meu Corinthians, que depois jogou no Internacional e jogou depois lá no Flamengo, não é isso? Eu vou, com certeza, já topo o convite, tomara que em possado eu possa vir aí mensalmente nas Jovens Clonistas e no Conexão Progressista prestar contas do meu mandato, um dos meus aspectos é ter sempre essa conversa muito factual e visível entre nós aqui, abrir as contas, total transparência, não é questão também de moralismo, babaca, não, anticorrupção, não sou desses não, não acredito nisso, acredito que o contingenciado esteja lá e nós temos que fazer o uso, eu não sou antipolítico, eu sou político, tenho orgulho disso, todo mundo é político, tenho total noção desse tipo de coisa, mas sim, prestar contas, mostrar a seriedade dos nossos investimentos e gastos quanto ao mandato, claro, e cara, eu sou o candidato daquele que, como eu falei, sai para a rua e não sabe quanto vai para voltar para casa, se isso puder me definir, eu sou um desses caras, em 15 de novembro, se eu não for eleito, eu volto a ser um mero desempregado, porque eu não consigo também emprego há um bom tempo, ninguém está sozinho aqui nessa cidade, e não é que a gente é de menos não, é que a situação está grave, então, a política de um prefeito, de um vereador, de um conjunto largo de vereadores, é fomentar emprego e renda, sabe, é pegar um cara, aproveitar ele de alguma maneira, não deixar ele em casa, porque isso vai abatendo a pessoa, isso vai contaminando a sociedade, está todo mundo nervoso aqui em São Paulo, está todo mundo triste, tem muita gente, muitos cérebros saindo da cidade, a gente tem que fazer com que esses cérebros fiquem na cidade, ou que até voltem para a cidade, São Paulo precisa de todas as pessoas, precisa desses recursos humanos, essa cidade que é brasileira, essa cidade que foi construída pelos nordestinos, foi construída pelo pessoal do norte, do centro-oeste, do sul, São Paulo é a cidade mais brasileira, se a gente puder pensar assim, que tem gente de todos os lugares dentro dela, de todos os países, várias colônias fora de suas nações, em São Paulo, progrediram, como disse o Claudio Porto, era uma cidade de oportunidades por um certo período, hoje não é mais, a gente tem que fazer com que ela volte a ser, uma cidade de progresso, uma cidade pensante, até uma cidade, quem sabe, utopicamente trabalhista, tentando entender que o Estado tem que ser um indutor econômico, um indutor das políticas, também das vontades populares, mas também respeitando, de certa forma, o mercado, não quando o mercado tenta afrontar o povo, ou transformar o povo em mero cliente, ou em mero assalariado, colaborador, como eles gostam de falar eufimisticamente, na verdade, mas trabalhar de verdade em prol, entendendo o mercado, inclusive, que há funções sociais previstas na Constituição e que elas devem ser respeitadas, senão, a Constituição é melhor ser rasgada de vez, como o Bolsonaro está fazendo, como certos políticos estão fazendo, e como parte do Supremo também está fazendo, né, e aí, dando suas interpretações, enfim, desculpa, é longo demais que eu sou prolixo, mas, obrigado, você, Valdo e Cláudio por me chamarem aqui, foi muito satisfatório para mim, muito legal, adoro o trabalho de vocês, viu, tamo junto, camaradas, 12,900, Vina Guerreiro, Guerreiro, Valde Guerreiro, é isso aí, obrigado, então, mais uma vez, ao Vina Guerreiro, PDT de São Paulo, e até uma próxima oportunidade. Dando sequência, então, Claudio,